Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. O depoimento foi concedido em 20 de julho, uma semana depois de o ex-ministro ter sido autorizado pelo Tribunal Regional Federal, a deixar a penitenciária da Papuda para cumprir prisão domiciliar. Geddel havia sido preso no dia 3 de julho pela Polícia Federal no âmbito da Operação Cui Bono, que investiga suposto esquema de corrupção na Caixa, nos anos de 2011 a 2013, a anos em que ocupou o cargo no banco. No depoimento, ele negou ter cometido irregularidades, e disse que não recebeu nenhuma vantagem indevida por sua atuação no cargo, tendo recebido apenas seu salário no período. Também negou que tenha passado informações privilegiadas para interlocutores como Cunha, e que as informações eventualmente demandadas pelo deputado, não alteravam o curso natural das operações de crédito. As informações são de reportagem de João Pedro Pitombo e Camila Matoso, na Folha de São Paulo. E você, o que pensa sobre esse assunto? Deixe seu comentário, ele é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima! Até a próxima! Tchau! Tchau!